E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal Brother Hornet. E é o seguinte, rapaziada, hoje esse meu parceiro aqui vai ganhar um presentaço. A rodinha do Léo. Ah, você tá querendo tanto, né? Tô querendo tanto. Então vai, filho, enfia. Pra amassar, hein? Ixi, não amassa o chervete não, pelo amor de Deus. Você tá novinho, bichinho, hein? De coleção. Esse aqui é um semirácio do Power Game, não dá nada. Não vai nada amassar, né? Não, não dá nada. Rapaziada, hoje, mano, eu vou dar essa roda aqui, ó. A roda nervosa pro vietinho. Pro vietinho do boquinha. Fui lá, mano, já busquei as outras. Ó, as outras duas, boquinha. Deixa eu ver, não, quase, P. O dia que seu carro funcionar, eu vou fazer um vídeo no post rechando o tanque dele. Duvido. Pode anotar esse vídeo aí. Duvido. Ó, rapaziada, é o seguinte. Vai erguer pra caralho, o carro vai cair, vai estragar mais do que já tá estragado. Tá, pera que você... Eu acho que a gente devia apanhar fogo nele depois. Tá louco? Só pra pegar fogo. Não, não precisa não. Eu vou fazer... Eu vou fazer esse carro funcionar ainda, rapaziada. Juro, mano. Eu paguei mil reais pro Gabs, pra ele arrumar esse negócio aqui, ó. A mangueira do radiador. Botar uma bateria, bater pra ver se pega. Funcionar, meu parceiro? Delis. Os caras já tá arrancando a roda. Sabe o quanto que eu paguei nessa roda aqui? Quanto? Mil e quinhentos reais na época. A frente é tão nova, tão nova. Olha aqui, rapaziada. Novinho pneu, ó. Não, é nova? Eu nunca usei, eu nunca coloquei na frente aqui, ó. Esse pneu aqui, ó. Tá meio careca. Ah, não, mas é slick, né? Tem que trocar, pelo jeito. Esse pneu tá meio careca. Liso. Mas ele veio liso já. Eu achei legal a pintura que você fez ali no cubo, velho. Ficou da hora, velho. Ficou legal, né? Esse aqui é o laranja do cabelo do Mike que ele tentou fazer. Laranja ferrugem. Vermelho cenoura. Véi. Abaixa esse arame. O que? Arame tá tendo, hein? Arame no pneu? Ele anda só no disco ali? Se abaixar assim. Tá louco? Nossa, ia cascar, hein? Nossa, que é um centavo. Ah, obrigado. Agora tirou o cinco centavo aí de dentro que ela não vale mais nada. Antes ele valia os cinco centavos, pelo menos. Vai nem rela nesse pneu aí que ele tá perigoso, hein? Os caras fugindo do pneu. Ah, mano. Ô, Boquinha, você tem que falar uma coisa pra você, viu? Ué, essa faixa eu não entendi foi nada. Eu também não. Ô, Boquinha, não vai aguentar o seu macaco não, cara? Ah, pô, não cai esse console aqui também. Não, console não, desgrama. Só que a console ergueu tanto o negócio que a roda ali tá girando até, filho. Ô, eu vou usar esse aqui na... No Vietinho também. Na Vietinho. Ô, meu Deus, arranca? Arranca? Vou arrancar. Você vai arrancar mesmo? Olha que rato. Você não vai usar, né? Eu vou ter que aproveitar e se... Já engata ele aí, Boquinha. Desgramar, ficou o ano inteiro pedindo a roda aqui pra mim. Agora tô dando a roda e já carrega o console. Mano, vamos colocar as rodas aqui então lá no Vietinho. Mano, eu só vou dar as rodas pra você, Boquinha. Que você já fez vários churrascos pra nós e você é meu amigo, hein? É mesmo, é mesmo. Ô, o cara arrancando mesmo. Tá? Vamos balançar? Deixa eu ver o que você pegou. Deixa eu ver. O que você faz? Mas você vai pegar... Você vai colocar isso aqui na BM? É. Mas você vai arrumar primeiro, né? É, pra dar um tal, hein? Vou usar de molde, sei. Essa peça que já foi capotada. Sim. Tem certeza. Agora leva, já arrancou um. Não, não. Vou levar, vou levar. Deixa comigo. Quer os bancos também não? O volante? Não, o banco não. Tá precisando de mais nada não? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui aí. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui aí. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui aí. Olha aqui, cara. Isso aqui. É verdade. Concreto. Eu vou colocar de tijolo. Rapaz, é concreto de asfalto isso aqui, né? Concreto de asfalto, nossa. Tô vendo que cê vai ser. Que adeus. Ó, Gabi, já arrumei uma serrinha e já ficou. Ô, Gabi, cê vai fazer o trampo mesmo, né? Mil real. Cê vai começar hoje? Hoje não, não. Mil reais, rapaziada. Eu tô dando pro Gabi arrumar o xerbetinho. Fazer funcionar. Fazer funcionar. No pixel eu vou mandar pra cê. E depois que você funcionar, ele vai fazer um vídeo falando que era trollagem? Cê vai cascar. Oh, borragem. Não, mas a minha forma de trabalhar... Minha forma de trabalhar é 50% antes de terminar o serviço. Vai ser só aí. Ou cê engata e cai no lago. É verdade. Não, brincadeira. Se você fizer funcionar, Milão vou mandar pra cê. Xerbet lá não dá bom. Xerbet lá não dá bom. Não, não dá bom não. Ó, de verdade mesmo. Se fizer funcionar, a gente dá aquele talento por dentro. Eu vou fazer funcionar e dá bom. Milão no seu pico. Oh, cara. Olha isso. Que susto que eu levei. Que susto que eu levei. Olha a rodinha aqui bonitinha. Olha aqui, ó. Nervoso, né? Ô, presentão, mano. R$1.500 a sua roda aqui. R$7.000 pagou por quê? Mano, juro? Ó, a frente nunca usou, ó. R$7.000 pagou por quê? Eu comprei aquelas rodas pra... O pneu já era mais... Quentava a roda, não fazia mais. Nunca mais fazia. Pneu de arrancada? Não, pneu desliga e fazia drift. Nada a ver. Mesma coisa se não arrancou disso aqui, ó. Vai. Solta aqui mesmo. Solta. E o step? Olha, colocou tudo errado. Vai amassar tudo o chevet, ó. Ficou com os caltex? Oi. Não tem isso arrumado. Ó. Fala com os caltex, pessoal. Tá pesado, Buc? Não é nada. De boa. Acertar uma canhota, desce que em alguém, aí você viu a potência. Olha a pressão. É o cara que tem sempre mais músculos, menos força. É, mas eu pedi pra soltar lá outro, mas não vai tirar aquela roda, então eu tirei em ponto. O certo era o Carlão levantar esse carro no braço, né? É, mas o negócio é você falar falas emblemáticas, entendeu? Pra o pessoal entender. Achei que é preciso... Cara, você não fala um vídeo, Carlão, virando esse carro aqui no braço. Você não consegue... Duvido. Ah, hoje com a dor na coluna que eu tô, acho que não dá não, mano. Ah, Carlão, acho que você consegue. Ah, eu acho que eu consigo também. Ah, Regão. Ah, Regão. Rogu aqui puxando a maldade. E o coitado do Gabo já... Tá difícil o serviço dele. Acho que você... Ó, o Carlão querendo virar o carro. Agora o nosso... Uia, uia. É que a mão aqui embaixo dói, ó. O problema é a mão, ó. É, você tem que colocar aquela proteção primeiro na coluna. E o maluco, porque dói o dedo. Duvidam se capotar ele assim, de jeito que tá. Não, tá de carro, o Gabs, coitado, tá esperando aqui, ó. O Gabs tá até triste. Você vira assim, um motor sai do lugar, mano. Aí ele fica, ó, Gabs, você vai funcionar mesmo. E o Gabs, ó, velho, você tá chutando meu trampo. Ah, não, tá batendo na lata, ele tem que arrumar o motor. Tá batendo na massa. E aí, deu certo? Aí, caiu o carro. Opa, meu, cadê? Alô? Só três, só, tá bom. Rapaziada, então, finalizado aqui. Tirei as rodas do Chevette. E aí, Boquinha? Mandadão tá lindo, mano. Esse aqui, ó, o seu presente, moleque. Brigadão, tamo junto. O dia que o Fiatão estiver... Fumegando? Fumegando, não vai tirar os rastros. Demorou, vou dar... Você vai deixar um dia com o Chevette comigo? Vou, vou... O quê? Fiatinho. Fiatinho eu vou. Demorou. O dia que o Chevette funcionar, eu vou fazer um vídeo mexendo o tanque pra você também. Demorou, Gabi? Porque é justo, né? Eu roubei... Eu roubei metade do tanque. Metade. Metade. Aí eu vou devolver o tanque cheio. Não é justo? Eu coloquei uma vez R$ 250,00. E evaporar, evaporar. E evaporar. Faz quanto tempo tá... Ó, Julinho. Oi. Já está lá no Fiatinho lá. Vai lá, Julinho. Fifi, Fifi, Fiatinho. Um vídeoão pra você. Vai. Fifi, 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 Fiatinho. É amanhã, né, o Gabi? Ou quer começar a mexer o Jaco, o bichão? Não, o comprometimento do trabalho em primeiro lugar, né? Tem que acabar o expediente primeiro. Ih... Aí depois dá pra nós começar. Demorou, então. Já tá chegando a bateria, rapaziada? Se você quiser que eu ajude o seu, minha diária é R$ 250,00. R$ 250,00? É a minha diária. Dá às seis da meia-noite? Dá que eu tre... Quê? Dá às seis da meia-noite. Às seis da tarde? É. Às seis da tarde é a primeira noite. Aham. Às seis da tarde? Aham. Às seis da tarde é a primeira noite. Aham. Viiiih! Ah, dele picudou! Ah, vira! Ah, bichinho! Ah, bichinho! Ah, isso daí não vai mais funcionar, Léo. Não, obrigado. Você picudou o negócio da BMW, que ele ia por na BMW. Eu ia pedir um painel! Não, não, não. Olha a cara dele. Ó, o senhor! Não, 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 segura aqui, segura aqui. Não, 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 não. Galera, você vê um trem desse, do lado de um chevette jogado. Falei, mano, vou tirar pra ninguém meter o pé, né? Aí você meteu o pé. Quebrou? Ele meteu o pé pra nenhuma outra pessoa meter o pé, entendeu? É tipo isso. Ele ia colocar na BMW e falou, viado, olha isso aqui. Ah, foi mal, bichinho. Putz, mano. E é caro, hein, The King. Ah, é caro. É um X-400, então. Eu tenho que pegar o do Camaro agora. Camarulinho? Pega o do Camaro. Ah, eu vi que era mó lixo ali, velho. E deu uma... Eu vi que era mó lixo. Eu vi que era mó lixo. Eu vi que era tão gostosa, eu vi que era assim, ó. Quando o bagulho descorregou. Eu vi a belizada do bagulho indo embora, ele ia. Viado, a hora que você chutou o bagulho, o bagulho fez um barulho assim, ó. Ah, viado! Foi bem, gente, gente. É, a roda do bagulho foi dada. Gostou do seu presente, bolo? A roda do bagulho foi dada. A roda do bagulho foi dada. Ah, não! Isso! Ah, viado! Viado, viado, viado! Eu sei, eu vi que você mandou o telefone. Aí, gente, pra ver o que eu falo aí. Ô, Gui, ele não ia usar mais não, tá? Só pra você ficar de boa. Ah, tá, tá vendo isso mal. Mano, fui!